Quando a saudade vaga o coração da gente Pega a ver onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que vê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade vaga o coração da gente Pega a ver onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que vê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que ninguém quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que ninguém quer O caba pode ser valente e chora Dê no mundo de dinheiro e chora Só na lembrança de um beijo o chorar Aroldo rei se vai ouvindo os teclados ao vivo Agora é o chote É o bom de seis Apoio cultural da loja Renata tecidos A moda em tecidos Vamos dançar Vamos dançar o chote Quando a saudade vaga o coração da gente Pega a ver onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que vê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade vaga o coração da gente Pega a ver onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que vê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que ninguém quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que ninguém quer O caba pode ser valente e chora Dê no mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem certamente chora Só na lembrança de um beijo e chora O caba pode ser valente e chora Dê no mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem certamente chora Só na lembrança de um beijo e chora Chega eu dou pra você o short É o volume 6 A um vivo Simbora Malbim Simbora Malbim E quando o fone tá tocando tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou me convençando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais pior Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualada sem estuda E nosso amor pede mais estuda Do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio Simbora É o ritmo do short É volume 6 Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio E quando fala e tá tocando Tô gerendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou me convençando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais pior Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio Simbora Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de refugio Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualada sanguíngua Nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto o vé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto o vé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto o vé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto o vé pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Na margem de São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que uma minha mocidade visitava todo dia Atravessando a pontinha de alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessando a pontinha de alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Era esquisito, era a carranca e o abdô do trem Mas eu já valido quando a ponta levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eita e esse forró do passado Você pode contratar pelo 091-9963-9246 E 8803569-1 Na margem de São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela aconselhou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade visitava todo dia Atravessando a ponta de alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessando a ponta de alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisito era a carranca e o abdô do trem Mas eu já valido quando a ponta levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina 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 Ei, tá danado, é a rola do reis E o alvinho dos teclados ao vivo Vamos dançar só de baixo Ah, menino Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço da paixão Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço da paixão Basta ver como eu estou Injeitado e sem amor Vem depressa me abraçar Seja santo, seja alguém Pra gente se alinha Tá bom demais Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço da paixão Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço da paixão Basta ver como eu estou Injeitado e sem amor Vem depressa me abraçar Seja santo, seja alguém Seja alguém Pra gente se alinha Já se alinha Já se alinhou Simbora! Esse chote é bom demais Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer Bem, querido, meu bem, querido Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Bem, querido, meu bem, querido Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Bem, querido, bem, querido, meu bem, querido Você me completa Minha cara é metade Eu completo você Nossa felicidade Só não vê quem não vê É viver pra querer Eu querer pra viver A gente se fala A gente se fala Se toca e se cala Pra se pertencer A gente viaja Além do prazer Nosso amor faz a moda Pra não ser O motivo Bem, querido, meu bem, querido Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Bem, querido, meu bem, querido Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Ah, ah, assim eu também quero Vamos lá Herodo Reis e Bambu dos Tejados ao vivo Opa Vamos, chatear Se duas vidas tivesse Duas vidas teria pra viver com você Se dez amores tivesse Dez amores teria Só pra te querer Se duas vidas tivesse Duas vidas teria Pra viver com você Se dez amores tivesse Dez amores teria Só pra te querer Bem, querido, meu bem, querido Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Bem, querido, meu bem, querido Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Você me completa, minha cara metade, eu completo você Nossa felicidade só não vê quem não vê É viver pra querer ou querer pra viver A gente se fala, se toca e se cala pra se pertencer A gente viaja além do prazer Nosso amor faz a moda pra não ser Bem poder, bem querer, bem querer Tudo que é eu que quero, nossa vida é só querer Bem querer, meu bem querer Tudo que é eu que quero, nossa vida é só querer Bem querer, meu bem querer Tudo que é eu que quero, nossa vida é só querer Bem querer, meu bem querer Tudo que é eu que quero, nossa vida é só querer Acenda, cara Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Aida me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vostiquinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume O cheiro de amor e o perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfor de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrilha pela tachinha da telha Fotografando meu cenário de amor Lua esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfor de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrilha pela tachinha da telha Fotografando meu cenário de amor Assim eu vou amar até de manhã Pode vir Os braços de uma morena quase morrer um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de uma tombe Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume Um cheiro de amor e um perfume pelo ar Lua esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfor de caçador Ao lado do meu velho alfor de caçador Chatezão da gota serena Não sou profeta nem tampouco missionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade, rima com hipotruzia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumoça se mistura Móia criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, creche a fome do poder Boi com sede, bebe lomba Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono A mundão sem porteira acaba não, mundão Não sou profeta nem tão pouco zionário Mas o viário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro um verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade e rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumaça se mistura Móia criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, creche a fome do poder Boi com sede, bebe lomba Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono É volume seis É aro do rei, se volveu dos teclados ao vivo Agora é o melhor do short do passado Nunca vi rastro de cobra no coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra no coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Quando eu tava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra machucada na Ai mamãe, aqui estou eu Mamãe, aqui estou eu Sou homem com H Como sou? Nunca vi rastro de cobra no coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra no coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Eu sou homem com H, e com H sou muito homem Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando, namorando pra casar Ah, Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou Sou homem com H, como sou Nunca vi rastro de cobra, nem coro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Como sou, nunca vi rastro de cobra, nem coro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra, nem coro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Como sou? Eita! Com vocês, do Oliveira É Haroldo Reis, Haroldo Reis e Valbinho dos Teclados Ao vivo, volume 6 Apoio cultural da loja Renata Tecidos A moda em tecidos Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo se você toca em mim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Eu sou o estupim da bomba Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Sei que será um estouro se você toca em mim Mas meu bem, nosso namoro Eu sou o sol é gostosinho assim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você toca em mim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Meu olhar não leva jeito de chorar Vamos ver o teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Eu não vejo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou E se feliz da vida como está Mas felicidade em mim é teu amor Me mostraram que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam o corpo de outro amor Eu não vejo que essa praia deu no mar Meu olhar não leva jeito de chorar Quando eu vejo teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Eu não vejo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou E se feliz da vida como está Mas felicidade em mim é teu amor Me mostraram que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam o corpo de outro amor Eu não vejo que essa praia deu no mar Olha só A sanfona vai só morder Vai só morder Mordendo os teclados E a gente agarrando a ninguém no salão e em chinelo Corrisa boa Meu olhar não leva jeito de chorar Quando eu vejo teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Eu não vejo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou E se feliz da vida como está Mas felicidade em mim é teu amor Me mostraram que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Pois meu braço abraça o corpo de outro amor Eu não vejo que essa praia deu no mar Ai, parceiro Foi o frio forte da paixão É, 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 é Opa Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro, fiz a tancerão A vida do Paraíba não fui brincadeira Fiz servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Comprei um adu de firme, mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei O rádio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém, mas ela deu o rádio Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio Ela deu sim, foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio Mas ela deu sim, foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Eu sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de deboche com a minha cara Não vou enfeitar boneca pra outros drogar Ninguém vai pintar os setes desse pau de arara Eu não tolero tanto desaforo Tem mulher que só aprende quando o couro desce Pra gente ficar em paz, eu vou lhe dar uma salva Pois o rádio que eu comprei, todo mundo já conhece Ela deu o rádio, ela deu o rádio Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio Ela deu sim, foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio Mas ela deu sim, foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei e lhe presenteei Tem nada não, Deus tá vendo Acabou todo em um rádio Tive que trocar as pilha, oh meu Deus, e agora? Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro, fiz a terceirão Rapidado para o Iba, não fui brincadeira De servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Cumprei um rádio de filha e mandei pro meu peito Fiquei muito revoltado quando regressei O rádio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu o rádio Ela deu o rádio, nem me disse nada Ela deu o rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio, nem me disse nada Ela deu o rádio, mas ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio, nem me disse nada Ela deu o rádio, mas ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio e nem me disse nada Ela deu o rádio, mas ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei Eita menina danada! Manda caru quando o funeral não aceita É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia cupida não quer mais sapato baixo Vestido bem citado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Sua vida suspirando, só não acordar O pai levando tudo na filha adiandada Não dorme nem estuda, não come, não faz nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, no ouvido a linfodina Que o mal é da idade, que o mal é da menina Não há um só remédio em toda a medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas eu também só quero namorar Com a roda do rei e o abrindo os teclados até Ao vivo Manda caro quando o fulor não aceita É o final que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia cumprida, não quer mais Sapato baixo, vestido bem sentado Não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vive sem pirando, sonhando Acordado, o pai leva ao vitor A filha do andada Não dorme, nem estuda, não come, não faz nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor lhe sonha Chamando o pai de lá, no vila lhe surguina Que o mal é da idade, vida da menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em adorar Esse é Gonzagão Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da produtividade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim para não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu já procurei um doutor amigo Que Renê falou, pode contar comigo Ele me ensinou e eu passei pra você Vou lhe dar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado Estava me fazendo de pobre coitado Minha companheira tá feliz porque Eu confei ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da produtividade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim para não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Morena diz onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo eu sei que me envenena Mas não tenho a pena que ele é matador Eu quero o beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador Eu quero o beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador Morena diz onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Chega pra perto me dá um arrojo Que eu já tô roxo de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira Que a noite inteira só faltei morrer Te procurando, meu amor te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Morena diz onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Ô morena, me diga onde é que tu tava com nada Eu passei a noite inteira e eu te procurando Cadê você? Morena, diga onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena Mas não tenha pena, seria matador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cavabejador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cavabejador Morena, diga onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Morena, diga onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Quem não conhece virina, chique, chique, que mudou Uma boutique para a vida melhorar Pedro, caroço, filho, diz, é pagamela Passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela É na boutique dela Antigamente se virina, coitadinha Ela é muito pobrezinha, ninguém que lhe namora Mas hoje em dia é só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique, Pedro, Kelly, Paquera É na boutique dela, viu? É na boutique dela Mas é na boutique dela Mas se virina não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro, caroço, é insistente, não desiste Com vontade ele persiste e finge que se apaixonou É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela Ô minha filha Ô minha filha, ô minha filha Não tem confiança a Pedro não Capa safado Não vai te dar futuro nenhum É Ô minha filha, ô minha filha Ô minha filha, ô minha filha Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou É na boutique dela 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 Antigamente se virina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém que lhe namora Mas hoje em dia é só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique, Pedro, caro e paquera É na boutique dela 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 Eu ouvi falar que é na boutique dela É na boutique dela Chega lá É um short gostoso É o volume 6 Haroldo Reis Envolve os teclados ao vivo Conheço o homem que é pra lá do povo Ele trouxe o dom desde que nasceu Faz caridade dando amor em todo canto Só não é o santo porque não morreu Ele é capaz de tirar a camisa E dar quem precisa pra ele é comum Ele é capaz de tirar toda a roupa Tira toda a roupa E dá pra qualquer um Ele não pode ver ninguém doente Sai correndo na frente pra remediar Vai abrigando a quem não tem abrigo A todo mendigo ele quer ajudar É bem difícil se encontrar pessoa Quando é tão boa ser tão boa assim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça e querer dar pra mim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça e querer dar pra mim Acaba bom Esse é bom demais Parece o volume dos teclados Porque é bom Conheço o homem que é pra lá do povo Ele trouxe o dom desde que nasceu Faz caridade dando amor em todo canto Só não é o santo porque não morreu Ele é capaz de tirar a camisa E dar quem precisa pra ele é comum Ele é capaz de tirar toda a roupa Tira toda a roupa E dá pra qualquer um Ele é capaz de tirar toda a roupa Tira toda a roupa E dá pra qualquer um Ele não pode ver ninguém doente Sai correndo na frente pra remediar Vai abrigando a quem não tem abrigo A todo mendigo ele quer ajudar É bem difícil se encontrar pessoa Quando é tão boa ser tão boa assim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça e querer dar pra mim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça e querer dar pra mim Gente boa assim eu nunca vi não A mão do ex-involvindo chegando lá o pibô Eita, esse é o volume 6 Apoio cultural da loja Renata Decidos A moda em tecidos Vamos chegar no show Pra todo lado tem o meu tiro Tem o núcleo com o jefinho Mandado por um jefão Tem o núcleo do picão Tem o núcleo do sabido Tem o núcleo do bobão Tem o núcleo do entendido Tem o núcleo do marido Tem o núcleo da mulher E eu sei bem como é que é É tubarão comendo peixe Padrão me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Tem o núcleo do puxa saco Tem o núcleo do operário Tem o núcleo do enju-saco Tem o núcleo do otário Tem o núcleo do mencionar Tem o núcleo do gabião Tem o núcleo da confusão E tubarão comendo peixe Padrão me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Assim até eu, o núcleo desse Quem é que não quer? Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Sim, me deixo trabalhar no núcleo desse A noite o rei se pode vir nos teclados ao vivo É ao vivo, é ao vivo, sim, achou! Pra todo lado que eu me viro tem um núcleo Com um chatinho mandado por um chatão Tem núcleo do picão, tem núcleo do sabido Tem núcleo do bobão, tem núcleo do entendido Tem núcleo do marido, tem núcleo da mulher E eu sei bem como é que é É tubarão comendo peixe Patrão, me deixo trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixo trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixo trabalhar no núcleo desse Me deixo trabalhar no núcleo desse Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra cantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra cantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra cantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Na terra tá morrendo, não posso respirar A 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 terra tá morrendo, não posso respirar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo e não dá mais pra contar E se plantar não nasce, se nascer não dá A pé pegada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo e não dá mais pra contar E se plantar não nasce, se nascer não dá A pé pegada boa é difícil de encontrar A aldeia por aqui O peixe quer do mar O verde onde é que está E nem se comendo e se sobreviveu A aldeia por que estava aqui O peixe quer do mar O verde onde é que está E nem se comendo e se sobreviveu A aldeia por que estava aqui O peixe quer do mar O verde onde é que está E nem se comendo e se sobreviveu Eita gaúcho bom de chove Vamos dançar Nasci lá na cidade e me casei na serra Comi a Mariana, a moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela Dizia adeus Mariana que já vou embora Eita mulher marvada Eita mulher miserável É mulher de brigar com qualquer homem Amigo É gaúcho de verdade de quatro encostados Só usa cháfra grande de borracha espora E eu que estava vendo um caso complicado Disse adeus Mariana que já vou embora Disse adeus Mariana que já vou embora Se ela não via Mariana Nunca era a vida que ela casava comigo Eita mulher marvada Nem me enropeu um dia Me tirou da cama Selou meus tordilhos e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana que já vou embora Mas se eu soubesse que Mariana era assim Mas nunca que eu pesava com ela Agora a grande da bobaião Ela não disse nada mas ficou se foda Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou a soiteira, veio contra mim E eu disse larga Mariana que eu não vou embora Eu não quero dizer que Mariana me batesse Mas quase, quase, também Se ela me batesse e ninguém tinha nada com isso Quem tava apanhando era eu mesmo E ela desangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou a porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que já vou embora Aarta está toda a minha roupa, jogou a porta Tudo mais bom Mas as suas mãos Obrigado.